Oi, segundo ano. Hoje vocês vão me ver mais vezes, hein, agora. Dessa vez vocês vão me ver mais vezes por aqui. Então pessoal, vou ensinar pra vocês agora, nesse exato momento português, hein, pega o caderno, hein. Pessoal, vamos lavar a mão. Uma coisa muito importante que tá se falando aí agora é usar a máscara. Vamos usar a máscara, pessoal. Ó, tem uma mais linda do que a outra. Vocês vão adorar. O que a gente vai ver agora é desfile de moda de máscara. A gente vai ver umas engraçadas, outras muito diferentes, né. Tem umas até feito com medo, acho que vocês já viram isso na internet. Mas ó, vamos usar direitinho, tapar o nariz, tá bom? É, a boca todinha, ó, a máscara tem que tá bem apertadinha no rosto. Vamos lá, vamos falar logo da nossa matéria, né, pra esse vídeo não ficar muito longo. Então, semana passada, a Tia Nível explicou pra vocês sobre substantivo primitivo, que são aquelas palavras que não vêm de nenhuma outra palavra. Igual o laranja. Laranja é laranja, ela não vem de outra palavra, de outra coisa. Dente, dente também, é dente, não vem de outra palavra. E hoje, eu vou mostrar pra vocês o que que é substantivo derivado. Aí, vocês vão ver que substantivo derivado, ele é formado a partir de uma outra palavra. Igual eu falei do substantivo primitivo, ó. Substantivo derivado é aquele que designa substantivos formados a partir do substantivo primitivo, né, existente no idioma. Ó, derivados é quando derivam de outra palavra da língua portuguesa. Igual pedreiro, ó, jornalista, portaria e etc. Não, eu vou escrever aqui no quadro. Agora um outro exemplo. Olha aqui, ó. Bom, eu acho que não vai ficar muito nítido essa imagem aqui, pra você não, pra vocês não. Eu vou escrever aqui no quadro, que eu acho melhor pra vocês visualizarem melhor, tá bom? Ó, aqui eu acho que tá escrito chuva. Eu acho que vocês não vão conseguir, porque eu que sou eu, tô aqui pertinho, não tô conseguindo enxergar, não sei. Eu acho que vocês não vão conseguir, não. Então é melhor eu escrever, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês conseguirem enxergar. Ó, a palavra é, vamos lá. Primeiro eu vou escrever aqui, ó, primitivo, ó. Primitivo. E aqui, ó, eu vou dar o derivado, que é o que a gente tá aprendendo hoje, tá? Primeiro, vamos lá. É dente. Vou escrever dente aqui. Dente, ele é dente, por isso que ele é primitivo. Mas vamos dar o derivado dessa palavra aqui. Vamos lá, vamos ver se você lembra alguma coisa que é parecido com dente, ó. Então, ó, é uma coisa que a maioria das pessoas tem medo de ir, de frequentar, ó. Dentista, ó. Dentista, ó. Ó, ó, o dedo, o dente, ó. Dentista. É, laranja, ó. Laranja. Laranja é laranja, ainda por isso que ela é primitivo. Vamos dar o derivado de laranja. Laranjeira, ó. Laranjeira. E livro? Alguém sabe o que eu ia dizer? E aí, Ana Farias? Ana Farias, eu tô amando seus deveres, hein? Tudo caprichado, copia tudo que eu mando. Tá tudo direitinho, letra linda. Vejo que você tá se esforçando de responder tudo sozinha. Tô adorando, hein? Daphne também, Richard. Arthur, tá se esforçando ao máximo, hein? Tô gostando de ver. Breno, a sua letra tá linda. Tá muito linda. Agora, a única, muito preguiçosa desse segundo ano aí, é a Camille. Vocês imaginam o quanto eu tô sofrendo com ela pra poder, é, querer estudar, né? Aí eu fico mostrando lá as coisas que vocês fazem, né? Que vocês tão arrasando. Ó, livro. Alguém sabe me dizer? Derivado, livraria, né? Então, deixa eu ver, tem mais alguma outra? Então, já deu pra entender, né? Derivado é quando ela vem, deriva lá no primitivo, né? Quando é palavra primitivo, você vê se ela consegue passar pro derivado. Beleza? Deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês aqui o nosso dever, ó. Esse é o nosso dever. Gente, leiam com atenção, tá? Pra vocês conseguirem responder. Qual que é a dúvida? Fala assim, mãe, se a senhora não consegue, manda mensagem pra tia Nívia, vai tia Priscila, que elas vão tirar a sua dúvida, tá? Porque às vezes vocês podem estar com dúvida, e a mamãe também, né? Melhor do que fazer errado, é perguntar, né? Então, pessoal, é... Eu vou lembrar rapidinho aqui isso. O número de sílabas, né? Que a gente ensinou pra vocês, que sempre tem um livro lá. Separa sílabas e classifique e conta o número de sílabas. Aí, quando eu falar isso, não é para colocar o número, não, ó. Se eu falar bola... Vamos separar a bola. Aí, eu vou pedir pra dar o número de sílabas, vocês não vão colocar o número 2 aqui, não. Não é o número que eu quero. Eu quero que vocês classifiquem. Monossílaba. Disílaba. Trisílaba. Preste atenção aí, ó. Richard e Ana Farias, ó. Que estão sempre, ó. Engolindo aqui, ó. O acento do monossílaba e polissílaba. Pessoal, é o bola. Vocês sabem me dizer o que que ela é? Se é monossílaba, se é discílaba, trisílaba. É discílaba, né, pessoal? Porque ela é duas sílabas, ó. Tem duas sílabas. Então, ela vai ser discílaba. Como vocês sabem, monossílaba é quando tem uma sílaba, discílaba é quando tem duas sílabas, trisílaba é quando tem três sílabas e polissílaba é quatro ou mais sílabas. Beleza? Sílaba tônica, vocês sabem que é a sílaba mais forte da palavra. Vamos supor que eu vou escrever... Deixa eu ver... Não, 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 não tá fluindo aqui, calma. Ó, é... Calma aí, rapidinho, então. Picole. Não precisa de escrever outra coisa. Picole, ó. Picole. Aí, vocês vão falar a palavra picole. Picole. Qual é a mais forte? O le, né? Quando eu falar circule a sílaba tônica, aí vocês vão circular. Ou quando eu falar retire a sílaba tônica, vocês vão retirar ela lá da palavra. Beleza? Gente, qual que é a dúvida? Me pergunte lá no privado. Estudem pra prova. Pessoal, estuda pra prova que a prova não tá molezinha não, hein? Só um aviso. A prova não tá molezinha. Até o próximo vídeo, tá? Palavras. Já substantivos derivados são aqueles que originam de outras palavras. Se originam de palavras primitivas. Como assim? Exemplo. Pedra. Pedra é um substantivo primitivo. Ela dá origem a novas palavras. Então, essas palavras que se originam de pedra são os substantivos derivados. Temos a palavra pedra. Pedra é um substantivo primitivo, pois que dá origem a novas palavras. Já pedreiro é um...